Música Em 2009, a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria da Educação criou o programa Xadrez Movimento Educativo, que ensina e estimula a prática do xadrez nas escolas. Música A Secretaria Municipal de Educação pretende levar o ensino de xadrez para o maior número de crianças, dada a comprovação da sua importância no desenvolvimento da criança. Música Um outro objetivo também é que esse programa seja um recurso e um apoio pedagógico às unidades educacionais. E, por fim, é aproveitar ao máximo esse aspecto lúdico do jogo, para que a maioria dessas crianças tenham acesso ao ensino de xadrez. Música Quando eu comecei a fazer xadrez, eu fiquei um pouco mais quieta, porque eu falava bastante na sala. Aí eu comecei a ficar mais quieta, pensando na extensão, me ajudou bastante. Eu tinha aula que eu nem precisava ter atenção direito e agora eu presto em todas. Hoje, a rede é formada por mais de 53,5 mil alunos em xadristas, que participam de campeonatos escolares, municipais, estaduais e brasileiros. A sensação de ganhar o campeonato é muito boa. Num campeonato, às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas para mim está tudo bem. O que importa é participar. As crianças que praticam xadrez aqui, a professora vê que elas mantêm, eles têm um nível mais acelerado de pegar as coisas. Principalmente na fase da raiz, que é a alfabetização, a professora tem elogiado muito. Ela é uma aluna excelente, já eu acho que por conta que ela já vem desse raciocínio de xadrez. Quando você vai jogando xadrez, você desenvolve alguns padrões dentro do seu cérebro. Você desenvolve, vamos dizer assim, uma maneira de pensar onde você se acostuma a calcular. Você se acostuma a fazer um planejamento um pouco mais longo. Então você melhora a memória sua, melhora o raciocínio seu, você fica mais apto a dar respostas mais precisas. E você perde o medo de fazer as coisas. Por isso você acostuma a ter uma autoestima muito grande e com certeza você vai ser um profissional melhor. A princípio o xadrez melhorou muito na escola. Eu era aquele aluno que tinha problemas para assimilar alguns conteúdos mais devagar. Depois que eu descobri o xadrez, saí do reforço, melhorei muito em matemática. Porque o xadrez, ele não só melhora no ambiente escolar, mas em todo o seu cotidiano da sua vida mesmo. There are cases all over the world which are proving beyond any doubts that having even little portion of chess in the educational system helps kids to improve their learning skills, it improves their attitude, it fixes their discipline and it improves the results in general curriculum. O xadrez, ele vai estar vindo como uma ferramenta para dar suporte e auxiliar os professores e a escola a atingir o objetivo máximo dela, que é fazer o aluno aprender. Assim, cientificamente já foi comprovado que é um jogo que melhora muito uma série de questões pessoais, interpessoais e, assim, sociais. Nessa questão da integração social, na questão do respeito ao próximo, na questão da convivência, de como agir diante das situações de dificuldade, o xadrez ajuda muito nessa desenvoltura, nesse processo de aperfeiçoamento dessas habilidades. O xadrez não é só jogo, ele tem uma pedagogia que traz ele. Tem um lado lúdico, de diversão, tem um lado esportivo, de competição. Ajuda muito a identificar padrões, a identificar prioridades, então é uma prática muito indicada. O xadrez Movimento Educativo é um exemplo para todo o país. O programa vem dando certo e influenciando o futuro de milhares de alunos da rede pública. Eu estava muito impressionado hoje em ver milhões de professores que, como eu disse, trabalham com tens de milhares de crianças na cidade de São Paulo, para aprender mais sobre esse programa muito tempo estabelecido. Mas eu acredito que é só o começo, e eu me sinto muito bem sobre a cooperação com a cidade de São Paulo, para elevar o nível desses programas. Porque nós temos uma base para um excelente começo. Há muitos, muitos filhos, são professores, há uma vontade política de liderança da cidade. A gente percebe que são pessoas bem centradas naquilo que fazem, com objetivos muito claros, que eu acharia muito difícil se não tivesse a contribuição do ensino do xadrez. Música 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 Música